Fios Quem viveu boa parte dessa transformação entre o nadador e o advogado foi a doutora Roberta Martinelli Fischer A jovem esposa de Eduardo fez muitos plantões no hospital e principalmente em casa, acompanhando e apoiando decisões do marido Essa transição que eu estou acompanhando é muito difícil pra ele Como esposa e médica, Roberta também conheceu o lado doente do alto rendimento Quando a gente começou a namorar, ele tinha caixas e caixas de anti-inflamatórios em casa Ele tomava muito anti-inflamatório Era um absurdo, eu não acreditei quando eu vi aquilo Ele falou, não, não pode, daqui a pouco Isso pode de alto rendimento Não, não, mas era um absurdo que ele tinha uma lesão no pubis Então é uma pessoa que todo dia tinha dor Com ou sem dor, o certo é que Roberta sempre esteve ao lado do marido Posta Roberta, o que eu posso falar? São tantas qualidades, são tantos momentos de dificuldade que ela esteve ao meu lado Que nós estamos casados em um ano e meio Mas desde começo de 2006, então são 5, 6 anos de história já E haja paciência, segura a viagem, segura a dor, segura a sofrimento Ficar fora de casa com viagem, segurar a frustração Roberta já se acostumou com o jeitão do marido Contestador até em casa Na nossa vida ele é assim também, né? Então se a gente está numa roda de amigos Ele é aquela pessoa que fala, não, eu não concordo Eu acho que é isso, né? E na verdade ele tem embasamento Ele lê muito, ele é uma pessoa Ele é autodidata, ele estuda inglês Ele lê muito, então Consequentemente ele consegue Relatar o que ele, né? Defender as coisas com embasamento, né? Então acaba, na verdade o objetivo dele é sempre tentar te convencer da opinião dele Agora nas horas vagas, Eduardo Fischer também arruma tempo para se aventurar como blogueiro Continua em forma para explicar e debater os novos e velhos problemas da natação brasileira A ideia do blog inicial era para falar um pouco de natação Das minhas experiências como atleta, dos meus treinamentos E a resposta do blog foi muito positiva Logo no começo eu vi que as pessoas me escreviam E eu vi que, poxa, eu acho que aí eu tenho uma brecha para de repente colocar alguns questionamentos Algumas coisas que eu acho que não são as mais corretas E comecei a inserir algumas coisas que eu achava que deviam mudar Eu vi que as pessoas sentiam falta de alguém botar isso publicamente, sabe? Pais de atletas, atletas, repórteres, né? Pessoal da imprensa e da mídia Exatamente, como fonte informativa, exatamente E a resposta foi muito positiva, assim E eu senti que as pessoas estavam sentindo falta de alguém falar as coisas que todo mundo tem medo de falar Sem os compromissos das grandes competições e das intermináveis viagens Eduardo recomeça uma nova vida Com o tempo para pescar com o sogro Ah, mas ele vai com a minhoca Reunir os amigos no churrasco que ele mesmo prepara Tempo para visitar e curtir os pais e o irmão Hoje o pescador das piscinas vê a chegada da aposentadoria como um prêmio O futuro Quem sabe, se um dia deixarem, ele garante e transforma a confederação Se amanhã ou depois aparecer a chance de você concorrer à presidência da confederação Você acha que você toparia esse tipo de coisa, assim? Esse desafio que você tanto fala em desafio? Olha, eu toparia Eu toparia Eu acho que com a minha experiência como atleta E a minha experiência até na parte do direito E principalmente direito empresarial Eu acho que eu poderia fazer um bom trabalho, sim O que você faria de diferente, assim, hoje? Falar, pô, peguei, ganhei, assumi e agora vou fazer acontecer o quê? Principalmente escutar os anseios dos técnicos e atletas Entender quais são os anseios O que precisa ser, o que precisa mudar Eu quero conversar com o atleta e perguntar Principalmente os atletas que foram para a última competição, o último mundial de natação O que faltou para vocês? O que pode mudar? Onde é que a gente pode sentar com os atletas, com os técnicos? Se a gente trouxe uma medalha, duas medalhas de ouro O que a gente pode fazer para melhorar esse nosso quadro de medalhas? Abrir o orçamento é público A verba que vem é pública Abrir o orçamento para as pessoas E olha, esse é o dinheiro que nós temos Com esse dinheiro a gente pode fazer o quê? Que não entendam a proposta apenas como historinha de pescador E aí, gostou? Então escreva para a gente no endereço que está aí na sua tela Ajude-nos a contar outras boas histórias do esporte